Mas é, como se sobressair e também matar a curiosidade de todo mundo falar o que que tá acontecendo que todo mundo agora só fala de beat tênis, né cara? Então são duas coisas aqui, obviamente, você tem um olhar mais clínico do atleta, mas também a gente quer saber por que que esse modelo de esporte faz tanto sucesso. Isso mercadologicamente, né? Porque, enfim, hoje, se olha pra... Eu tava andando, por exemplo, na ciclofaixa, né, aqui na Marginal, os caras construíram uma quadra de beat tênis. Construíram? Na ciclofaixa, amor. Sim. Não sabia. Sim. Uma quadra de beat tênis, na ciclofaixa. Que legal. Tu vai ver na ciclofaixa, galera, com mochilinha, só o cabo da raquete pra fora. Cabo da raquete, aham. Todo mundo leva a raquete pro trabalho agora. Então tem algo que, enfim, dá pra ser exportado pra todo mundo. A gente tem uma nação empreendedora muito forte que acompanha a gente também. Sim. Mas essa parte, né, por que que o negócio beat tênis faz tanto sucesso? Então a gente vai explorar essas duas avenidas. Primeiro de um cara que ponta, número um, né, mentalidade do campeão. E depois você poder contar os bastidores, assim, o que que você observa, é porque que você acha que também, sabe, essa sua sensibilidade, você que respira esporte. Mas quanto à tua história, qual que é a tua relação com a raquete, cara? Como que você segurou, como que a raquete foi parar na tua vida? Poxa, então eu conheço, desde que, por gente, com três anos de idade, eu tava com a raquete de tênis na mão. Meus pais sempre, meu pai principalmente, sempre gostou muito do esporte, então ele me inseriu muito cedo já no tênis, né? Eu sempre pratiquei vários esportes, mas foi onde eu mais destaquei foi no tênis, né? Com três anos de idade eu já tava com a raquetinha, passando pelas escolinhas de tênis e foi onde tudo começou, né? Seu pai jogava? Jogava também. Ah, entendi. Jogava, sim, não foi profissional, nada, mas era um esporte que tava na veia dele também. Meu pai, assim, gosta de muitos esportes, futebol também e outros, mas foi o tênis que... Esportista. Esportista, exato. E foi no tênis onde tudo começou. Sempre fui evoluindo no esporte, passei por todas as bases no tênis. Nas categorias com que eu joguei, eu sempre fui, assim, um dos primeiros do Brasil na categoria de 10 anos, 12, que vai passando pelas suas devidas categorias, né? 14, 16. E sempre, quando eu jogava, eu falava, nossa, eu quero ser um jogador de tênis, eu quero ser um campeão, eu quero poder levar o nome do meu país, eu sempre tive esse sonho muito forte no meu peito. Desde moleque, então? Desde moleque. Então o desejo ardente tava com você desde moleque? Desde moleque, assim, era um sonho que eu tinha, uma inspiração máxima, o Guga, que foi um cara, sou catarinense, ele lá de Santa Catarina, a gente pude ter o privilégio de pegar o auge dele, então foi alguém que eu realmente ouvia e falava, cara, eu quero ser igual a ele, eu quero seguir os passos dele, é um cara que eu almejava, né? Com 13, 14 anos, pude ter o privilégio de treinar com o Larry Passos, onde era o treinador do Guga. Ele tem o centro de treinamento em Camboriú, lá de balneário, e com 13 pra 14 anos eu fui iniciar os treinamentos lá, né? Então, pra mim, uau, tô realizado. Tô no lugar certo. Bati com 13 anos, 14 anos, comecei a treinar, e assim, a minha evolução foi absurda. Eu, tipo assim, eu tinha 12, 13 anos, sempre fui grande, sempre fui alto, né? Mas magro, desengonçado, tropeçava na própria perna, então eu sempre tive que fazer um trabalho específico, porque... E seu centro de gravidade é diferente? É diferente, todo mundo fala, nossa, tu é alto, fica fácil jogar, o galera não tem noção que é difícil a gente ter que ser coordenado com esse tamanho todo. Não, não é fácil. E foi onde eu comecei a treinar na filosofia do Larry, o Larry começou a me ensinar verdadeiramente a me preparar pra vida. Eu sempre falo que o tênis, é o esporte, né? Ele realmente me disciplinou, desde os primeiros passos. E foi onde eu pude entender um pouco melhor sobre tudo, sobre superação, sobre disciplina, sobre treino. Foi a maior faculdade que eu tive, foi poder estar perto desses caras, né? O Larry, o Gu, conviver com essas pessoas, que realmente foi onde eu aprendi de verdade, né? Como caráter. Quando você olha os dois assim, o que de mentalidade que os dois têm, ou tinha, tem, né? Que mais chamava atenção, que te ajudou nesse processo de evoluir nesses pilares? Ah, eu sempre falo que primeira disciplina. Foi um cara muito disciplinado, que ensinava realmente que pra gente alcançar o objetivo, a gente tem que fazer mais, tem que sempre fazer por mais, né? A gente não pode fazer o comum, não pode ficar na média, tem que fazer mais. Além, né? Além, eu sempre aprendi muito isso. Então, eu sempre errava pra mais, pra mais, prefiro fazer mais do que pra menos. Tipo, se a galera fala, ó, se todo mundo tá treinando numa hora, você tem que treinar duas. Exato. É tipo isso. Exatamente. Lei da compensação, né? Exatamente. Quantas horas de treino era por dia? Então, a gente treinava, a gente tinha uma rotina, né? Quando a gente tava no colégio, a gente estudava na parte da manhã. Então, a gente, sei lá, saía do colégio meio-dia, ia pro treino, a gente ficava até seis da tarde, né? Então, a gente começava o treino uma e meia, ia até meados das seis horas, quadro e físico. Quando a gente terminou, né, o ensino médio, a gente comecei a treinar dois períodos. Então, foi onde realmente a gente profissionalizou e começou a vida mesmo profissional, né? Eu comecei muito cedo, muito cedo de jogar profissional tênis. Com dezesseis anos, eu já tava jogando circuito profissional, né? Então, eu já tava treinando dois períodos nessa época. Eu treinava, a gente tinha uma rotina das oito da manhã, começava o treino. Mais ou menos uns quarenta e cinco minutos de aquecimento, onde a gente entrava na quadra oito e quarenta, nove horas. A gente treinava meados, onze e meia no meio-dia, terminava o treino. A gente, lá é um centro de treinamento bem bacana, a gente almoçava por lá. E uma e meia, a gente já começava na preparação física. Então, a gente acabava pelas três horas e ia pra quadra de novo. Uai, eu, uma hora de treino achando que eu vou arrebentar. A gente tinha uma média de treino, assim, seis, sete horas por dia, assim. Era bem dura, assim. Era um trabalho, uma rotina bem árdua, assim, no tênis. André, você se considera mais talentoso ou esforçado? Cara, eu acho que eu sou esforçado. Você é aquele cara que chegou, tipo, número um na raça, assim? É, assim, não que eu não... Acho que talento é consequência, né? A gente nasce com talento, a gente tem um talento, a gente descobre o talento. Mas eu me vejo como um cara que preciso estar treinando. Pra minha mente ficar forte, eu preciso me sentir forte. Então, eu preciso mostrar pro meu corpo que eu tô forte. Então, eu tenho que me provar. Eu tenho que estar sempre me provando, fazendo mais, mostrando pra minha mente que eu sou capaz. Não consigo me acomodar. Eu preciso me provar o tempo inteiro. Ao meu olhar de leigo, assim, alguns esportes, o nosso físico, ele já meio que dita se você vai conseguir fazer aquele esporte ou não. Então, sei lá, quem faz uma ginástica olímpica, sei lá, tem que ter as flexibilidades tudo diferenciada. Quem vai jogar o vôlei tem uma altura necessária, o basquete tem uma altura necessária. No tênis, você acha que qualquer pessoa pode começar hoje e, de acordo com a disciplina, com o treino que for necessário, ela evoluir e se tornar uma pessoa excelente? Ou você acha que o tênis também tem a necessidade de ter uma coisinha especial, sabe? Então, existe bastante... Como é que eu posso dizer? Existe bastante... Estudo. É, eu digo assim, ó, porque antigamente falavam, não, o tenista precisa ser alto, o tenista precisa ser até a altura perfeita, então... Ajuda a ser alto mesmo? Ajuda, ajuda pra determinados golpes, saques... Você enxerga quem de mais alto, a envergadura, a envergadura... Eu não enxergo outro lado, eu não vejo quem tá do outro lado. A envergadura e tudo mais tem seus benefícios, mas também tem seus pontos fracos, né? A gente que é muito alto, a gente fica um pouco mais lento, a gente tem certas dificuldades, mas também tem seus pontos positivos. Eu sempre falo que, acho que em tudo na nossa vida, a gente tem que extrair o nosso melhor, a gente tem que saber os nossos pontos fortes e explorar eles, né? Tentar trabalhar os nossos pontos fracos pra que a gente tenha esses pontos fortes, pra que a gente tenha esse diferencial. E, normalmente, os jogadores, por exemplo, eu vejo hoje no tênis, tem um jogador que eu já até joguei contra ele, é Diego Schwarzman, argentino. Acho que ele tem 1,60 e alguma coisa. Pô, só mais alto. 1,68, alguma coisa assim. É, mas você podia jogar. 1,73, porra, com muito orgulho aqui, cara. Diego Schwarzman, ele tava no top 10 até então. Então, tu olhava pro tamanho desse cara, ninguém podia imaginar que ele podia ser jogador de tênis. Então, ele quebrou muito paradigmas e mostrou que é possível atingir algumas habilidades da forma que ele joga. É um cara que vai ter que treinar mais físico, vai correr mais, vai ter que treinar outros tipos de jogada, vai ter que ter outro tipo de talento pra conseguir... Compensar. Compensar, né? Mas eu vejo que a altura, eu, particularmente, não gosto de colocar barreiras em tudo que a gente faz. Eu acho que tudo há possibilidades. Não importa se tu é baixo ou alto, tu vai ter que acreditar no teu potencial e se moldar pra que você consiga fazer essa determinada modalidade de esporte. Então, eu acredito muito nisso, sim. Tu vai ter que criar habilidades, vai ter que criar um padrão de jogo, criar um padrão da tua necessidade que tu precisa alcançar. E como que foi essa mudança do tênis pro beat tênis? Então, é uma... Só pra galera entender a cronologia da parada, né? Ele começou com três anos no tênis, o pai dele jogava, brincava, colocou ele, pô, o filho já começou... Começou a jogar depois, profissional. Se despontar, porra, me achei, me achei, começou a ganhar como criança, né? O juvenil, aquelas coisas todas, vai crescer, 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 começou a ganhar, ganhar, ganhar. E aí, no tênis começou a se destacar, conheceu, enfim, treinado pelo Larri, o próprio contemporâneo do... Conseguiu pegar a fase, acompanhar a fase de ouro do Guga, a influência muito forte. Acho que em todo o tenista do Brasil, o Guga foi um foda demais, né, cara? Impressionante. E aí, você já disputava muito circuito de campeonatos de tênis. Quando você decidiu transicionar do esporte? Quando você falou assim, cara, porque é uma parada, né? Sei lá, tem algumas histórias, né? Por exemplo, quando a gente viu o arremesso final do Michael Jordan, onde ele tá lá arrebentando o basquete, falou, quer saber, vou jogar golfe. Sim. Não foi golfe, foi futebol americano. Foi beisebol. Mas foi bem diferente, foi bem aleatória essa mudança. Foi bem aleatória, você ainda tava dentro ali do... Da raquete. Da raquete, né? Assim, a minha história, na verdade, foi um pouco dura, assim. Foi um pouco dura a realidade. Eu acho que eu, 16, 17 anos, 16 anos eu tive o meu primeiro ponto na ATP. Que pra mim, tipo, pra idade, pô, agora eu só tenho um ponto na ATP. Sou ranqueado profissionalmente. Ganhei de jogadores bons, tive grandes resultados. Joguei dupla com o Guga na despedida dele. O último jogo da carreira dele, fiz dupla com ele no Salwip, que tinha um torneio, um ATP 250, que era um torneio, pô... De repente, com 16 anos, eu tava no Equador jogando uma etapa do torneio internacional juvenil. Eu recebi, do nada, saiu. Na época, não tinha tanto acesso como tem hoje, né? O telefone, já tinha, mas não internet, assim. A gente vai jogar dupla hoje? Você quer ser minha dupla? Bora. Faz três jogos que eu só perco. Aí você fez a notícia que você era dupla do Guga. Aí, do nada, saiu uma manchete, assim, pupilo de Lahir, vai fazer o último jogo da carreira de Gustavo Kirtan. E eu não sabia de nada o que tava acontecendo. E, de repente, começaram as pessoas me ligarem, e nem meu pai sabia, ninguém falou nada. O Lahir, tipo, não quis contar pra mim, porque ele não queria tirar meu foco do campeonato, e tava lá nas notícias que eu já ia jogar dupla com ele. Eu não tava surreal, assim, vou jogar com o Guga. Na despedida do cara? Na despedida do cara. Pô, meu ídolo, o que é que eu vou fazer agora? Mas foi realmente uma coisa que me pegou de surpresa, assim, isso com 16 anos, né? Então, eu tava numa pegada muito boa no tênis, eu tava tendo bons resultados. Eu tava, na época, acho que 700 do mundo no tênis, que pra idade era um ranking muito bom, né? Com 16 pra 17 anos, sendo 700 do mundo, dos juvenis no Brasil, a gente tava bem colocado, dos melhores, assim, e trabalhando duro, treinando com o Lahir, treinando com outros grandes jogadores, top 100, que iam fazer periodizações de treino lá, que treinavam junto, sempre o Lahir recebia muitos jogadores. Então, cara, eu tava no meu momento muito bom, novo, com muita sede, e a gente começou a viajar. Jogava o circuito internacional, ia pra Europa, a gente precisava conhecer o circuito, conhecer jogadores, e é lá que a gente evolui, né? Saindo do Brasil pra fora, né? E, cara, tu começa a tomar porrada, começa a tomar pau, começa a ver que é duro, começa financeiramente, não tinha patrocínios, meu pai fazia de tudo pra eu poder me ajudar, bancar, cara, meu pai chegou a vender carro pra eu poder, tipo, viajar, refinanciar o carro. Ele deu all-in, né? Deu all-in. Viveu o sonho com você. E eu tava dando tudo de mim, eu dava, tipo, realmente eu vivia, respirava o esporte, respirava o tênis. E foi onde que isso começou, eu comecei a me cobrar muito, uma cobrança, porque eu queria mostrar pro meu pai, eu queria poder entregar pra ele o que ele tava me entregando. Eu quero, cara, eu quero poder devolver tudo que você tá investindo de mim. E meu pai falava, cara, eu tô fazendo isso porque isso é pro teu futuro, não é pelo teu resultado apenas, mas tudo que eu tô fazendo, isso vai colher lá na frente. E ele sempre me dizia isso. Mas, cara, eu, 16 anos, 17, eu não tinha essa noção, essa cabeça. E eu sabia que eu era capaz, eu me via como, até porque no treinamento, no torneio, no treino, eu ganhava de muitos jogadores top 100 do mundo. Caras que tão jogando na TV e eu sabia que eu podia chegar. Só que eu não tava conseguindo, na hora do jogo, fazer aquilo acontecer. Muito por ansiedade, muito por tomar as decisões erradas, porque eu queria tanto provar, e eu não tava conseguindo. Então, essa chave eu não tava conseguindo girar. E isso começou a fazer mal pra mim, eu comecei a me cobrar, a gente ia pra Europa, poxa, gastava horrores de dinheiro, gastava em euro, gastava em dólar, e ia pra todos os torneios que a gente tinha, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e outros lugares. E eu comecei com essa pegada na minha cabeça, e começou a me fazer muito mal, começou a me consumir nos jogos, e eu comecei a entrar num parafuso, assim, na minha cabeça, e não consegui mais ter aquela alegria com que eu jogava. Da cobrança. E, cara, foi uma situação que eu comecei a me lesionar. A própria mente me protegeu, e eu tive várias lesões nessa situação. Tive uma fratura por estresse, uma série, assim, na L4, que eu me tive que parar por seis, sete meses, porque é muita rotação de tronco, então eu acabei me lesionando, eu voltei, quando eu voltei tive outra lesão, e começou uma atrás da outra. E eu falei, caramba, o que está acontecendo? Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Nesse meio caminho eu conheci a Renata, minha esposa, também. A rainha que está aqui, ó. Você viu que ela está atenta aqui, ó. E ela pegou bastante essa situação também, e ela sempre, acredito que pareça, eu estava no buraco, e ela sempre me apoiava. Eu falava, não, eu te apoio no tênis. Eu falava, tá, mas eu comecei a pensar no meu futuro, e agora? E se eu não conseguir? O que eu vou fazer da minha vida? Todo atleta passa por isso. É, incrível. E eu falava assim, cara, eu estou com 17, 18 anos. Será que eu, e a faculdade, e o meu trabalho, e o futuro, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter um futuro em relação a isso? E comecei a entrar em parafuso na minha mente. E tu começa a se cobrar, tu começa a pensar no teu futuro, tu começa a pensar na tua volta. Foi dois anos, assim, bem árduos, bem difíceis, na verdade. Eu ia treinar, acordava sempre com essa dúvida, 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 dúvida. E chegou um momento que estava me fazendo muito mal, estava me consumindo. E foi, acho que, uma decisão mais difícil da minha vida. Foi quando eu sentei assim com a Renata, sentei com meus pais, e falei assim, a Renata sempre me apoia nas minhas decisões, e falou, nossa, eu estou contigo no que tu escolha. E eu sentei, assim, fui no escritório do Larri na época, a gente sentou e falei, pô, Larri, queria te dizer uma coisa. Eu tomei uma decisão, eu vou parar de jogar. Tipo, foi uma coisa que, tipo, me emociona até hoje, porque, cara, era uma história que eu passei, tipo, uma vida, um sonho, e de repente, puf, eu parei de jogar, o que eu vou fazer agora? Tipo, toda a minha escola, tudo que eu aprendi, meus sonhos, e eu parei, acabei, acabou. Aí eu fiquei nessa situação, assim... Você, por um momento, teve algum conflito de achar que não era seu sonho, que era um sonho, por exemplo, do seu pai? Ou não? Ou vocês eram um sonho em conjunto? Eu acho que o meu pai, que ele estava demais. Isso me fez um pouco mal também, de fato. Porque eu queria demonstrar pra ele que eu podia. Eu queria, tipo, demonstrar pro meu pai. Mas eu fazia porque eu amava aquilo que eu fiz, sabe? Não foi por ele. Mas a gente quer mostrar pra pessoa, a gente quer entregar pra ela o que ela investiu, mostrar pra tua família que tu é capaz e pras pessoas que te confiavam em ti. O próprio Larry queria seguir o caminho do Guga. E uma coisa que me atrapalhava muito, que hoje, cara, a gente tudo aprende lições, né? O Guga, por exemplo, foi campeão de Rolando Arroz com 21 anos. E eu botava na cabeça, cara, vou ganhar Rolando Arroz com 21 anos. Eu começava a pegar a história da pessoa e querer fazer a minha história. Mas, cara, cada um tem seu tempo e sua história. Exato. Aquela linha tem entre a inspiração e a comparação. E a comparação predatória, né? Na hora que você coloca uma carga na... É uma linha muito tem entre você olhar pra uma pessoa e você conseguir aumentar os seus referenciais. Olhar pra uma pessoa e falar assim, cara, a senhora pode? Eu também posso. Mas volta, olha pra frente e respeita a tua história. Bum! Porque quantas vezes a gente olha demais pro outro e se a gente esquece de voltar a olhar pra frente, a gente projeta a vida do outro sobre nós e a gente começa a comparar de maneira excessiva. Meu, mas ele já tá ali, eu tô aqui ainda, mas... Puta, aí ferrou, mas você não... E aí você entra num vórtice, a cabeça entra num parafuso louco, né, cara? É bem isso. É louco isso. É bem isso. E esse barato disso que acontece é uma coisa tão grande e fulminante que a gente entra nesse parafuso e isso começa a nos fazer mal, começa a nos consumir porque você não tá vivendo mais sua história, você quer viver a história da pessoa e você tem que criar a tua casca. Você tem que criar as tuas dificuldades, né? E foi aí que eu resolvi, vi que não tava fazendo bem pra mim, não tava mais conseguindo ser feliz, cara, acordava já de manhã, ia treinar cedo, eu falava, cara, eu não tô indo por treinar, tô indo por ir, já não tenho prazer, não tô conseguindo evoluir, é onde eu quero chegar, tô me enganando, eu não quero me enganar mais. Tomei essa decisão. Então você não tinha nem plano de falar, não, quer saber, eu vou só dar um ajuste, vou sair do tênis, vou pro beat tênis, não tinha isso, né? Nada, nem conheci o beat tênis direito. Nem existia o beat tênis? Não existia o beat tênis? O beat tênis tinha muito pequeno, era uma, assim... Tinha aquela coisa frescobol na praia. Era fora do Brasil, que era mais popular, onde na Itália que foi, iniciou o beat tênis, e lá era muito forte, Itália, alguns lugares da Europa. Então foi lá que tava acontecendo, os brasileiros que jogavam tinha que ir pra lá, no Brasil, era Rio de Janeiro, Nordeste, Balneário Camboriú, nas nossas férias eu já vi algumas pessoas jogando, mas nada, nada se compara. Tá legal, encontrei histórias, você falou com o Lahir, tô fora, parei, parei, pum, e aí, como foi esse tempo, essa decisão do parei, até você achar o beat tênis? Como é que aconteceu? isso daí? Cara, daí na época eu e o Renato a gente namorava, daí eu falei, e agora, o que que eu vou fazer? Aí a gente, ah, vou estudar, vou pra faculdade, vou me descobrir, e nisso, queria trabalhar, queria, pô, preciso trabalhar, preciso produzir, quero conhecimento, quero me descobrir, né? E a Renata sempre, não, André, tu tem que ir, vai pra cima, né? A Renata já, na época já trabalhava, já tinha, e eu falei, nossa, eu preciso, preciso iniciar, né? Agora, o que que eu vou fazer? O que que eu, a minha família tinha empresa, é, então, comecei a trabalhar na empresa da minha família, sim, né? A minha família tem empresa no ramo de cinemas, que legal. Então, eu falei, pai, eu preciso de uma oportunidade, preciso começar a trabalhar, era uma empresa familiar, empresa familiar tudo, é, não é tão fácil quanto parece, porque tem todas as suas, é, suas diretrizes e tudo mais, e consegui uma oportunidade na empresa da minha família, é, o mais legal que eu comecei no, vendendo ingresso de cinema, eu comecei, tipo, limpando a sala de cinema, foi aprendendo. Foi tipo você quando começou com sua avó, amor. Sim. Fui aprendendo, tipo assim, do zero, assim, do, não comecei ali, ah, tu é meu filho, vou te dar, gerência, escritório, a chave, tá aqui. Eu comecei na indústria, na fábrica do meu avô, descarregando chapa de ferro, cara, chegava, por exemplo, os fornecedores de chapa de ferro, ia lá, colocava a luva, proteção, e ficava descarregando chapa, cara. Então, bem o trabalho de base, de fundação, você pegar o valor do começo, ali, do processo, vai entender tudo, varrir os cavaco, na época era indústria, né, então ficava lá varrendo o cavaco. Cara, voltando, aí eu fui começar a trabalhar na empresa da minha família, comecei a faculdade de administração, né, comecei a estudar pra caramba, me apaixonei, comecei a estudar marketing, comecei a pegar o fio da parada, na veia, comecei a ver, cara, adoro empreender, comecei a ter ideias malucas, e comecei, na venda do ingresso, comecei a ver algumas, algumas necessidades, na limpeza da sala, comecei a ver algumas necessidades que eu podia melhorar no cinema, então eu comecei a ver os funcionários, ver a forma que trabalha, e comecei a empreender, e fui evoluindo dentro da empresa, né, fui, fui desde a limpeza, desde os processos, até eu chegar na gerência, né, foi um trabalho de dois, três anos, né, a empresa foi crescendo, e eu cheguei, é, gerente do cinema, né, junto com, com o meu pai, que liderava, né, e comecei, é, a trabalhar com os colaboradores, na parte, é, tava super engajado com eles, na parte motivacional, na parte de vendas, a gente conseguia aumentar os valores, comecei a aumentar, é, as metas da empresa, com vários, com várias ideias, vários planos, comecei a estudar, o que a gente pode fazer pra vender, o que a gente pode fazer pra, pra, pro, 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 pro ticket médio aumentar, e, cara, o cinema, a gente conseguiu um aumento de, na época, o ticket médio, dobramos, assim, sabe, a meta, assim, bem legal, é, e, toda a minha experiência, comecei, comecei a, a disciplina que eu tive no tênis, no esporte, eu tava levando pra empresa. Tem, aí, quando você decidiu largar a raquete, não tinha aquela coisa, finalzinho de semana, você começou, você continuou, largou total. Bati uma bolinha. não peguei mais na raquete, cara. Não pegou? Não peguei mais na raquete. Naquele dia que você sentou, você ficou, quanto tempo você chegou na raquete? Nossa, naquele dia que você falou, não, por mais pro larripaço. Eu acho que eu fiquei um ano sem pegar na raquete, assim, pelo menos, um ano. Nem brincar com os amigos? nada, eu não queria mais ver o tênis. Nem na TV, cara. A gente lembrava uma parada, tipo uma montanha, que perdeu o sentido. Então, aquela montanha, não é que a montanha ficou feia, porque você lembra uma fase sua, tem emoções que carrega assim, então tem uma parada mais, mais seu, né? Mas sabe o que eu acho? É igual, tipo assim, jogador de futebol, que isso é a profissão do cara. O Joel, fala, ele não quer. Ele não quer. Ele chama o Joel pra nadar, mas não chama pra nadar, não chama pra correr, porque eu fiquei a vida inteira ali, porque ele associa a natação com o trabalho. Exato, é que nem jogador de futebol, não quer brincar de bater uma bola com os amigos, porque eu faço isso pra ganhar dinheiro. Você viu a Lalas, que eu estava, a Lalas, o Joel fala, pô, a galera fica falando, eu, 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 porque eu tô ali todo dia, mas minha mulher foi muito melhor que eu. A Lalas foi no Panamericano, ganhou um monte de coisa, sabe? E ela fala assim, cara, a gente associa com o trabalho. Então, pô, eu tive um carinho, mas ficou naquele momento. E tá bom, fechei o ciclo ali, tá bom, acabou. Teu gratidão, me formou, mas tal, mas... Já deu. Ela tem muito mais aquela coisa do trabalho do que você, que nada pro lazer aí, vai, outra coisa. E nessa pegada, né, que a gente tava falando do trabalho, é, a gente se casou também, a Renata, a gente se casou cedo, a gente, eu tinha 21 anos na época, eu acho, ou 22, e a Renata, a Renata 21, a Renata realmente foi minha namorada, a gente teve toda a história. Aí sim. Teve toda a história junto, e cara, tudo que, que a gente tem hoje, assim, a gente conquistou junto, sabe, de verdade, a gente, no esporte, as decisões, realmente, ela foi fundamental em tudo, e até hoje, assim. Aí, ó, meu adão para você ouvir. Hoje tem. Agora, o povo quer saber que momento que a raquete, a areia, tocou no seu pé, velho. Que momento você tirou o tênis e colocou o pé na areia, velho. Foi muito louco, assim, a gente tava, sou de Brusque, natural de Brusque. Nem praia tem. Santa Catarina não tem praia. Cara, a gente, tava um dia no clube, tinha um amigo nosso, que ele tinha uma, uma rede de peteca, que é uma rede mais fina. Tipo pedra? É, é, cara, peteca, tipo é de minto, sabe aquela redinha assim? Aí tinha uma quadra de areia no clube, aí o pessoal já jogava, assim, nas praias, né, o pessoal da minha cidade, e eles montaram a quadra. Tinha quatro raquetinhas bem ruins, assim, a gente foi começar a brincar, bater bola, e divertido, assim, batemos uma semana brincando, e um amigo meu, que jogava tênis comigo na época, assim, ele falou assim, ó, eu tenho um campeonato semana que vem, lá em Itajaí, Balneário, um estadual, vamos jogar? Falei, vamos, mas vamos na profissional, né? Que negócio de não, eu não vou, eu não vou começar a torre da torre. Faz um ano que eu não jogo, mas eu já vou no profissional. É que tem esse instinto, né, vem com o dovinhal, ele, a galera, meus atletas, não sabe brincar, velho. É tudo, vamos, quem vai ganhar? Né, esse instinto, né cara, competitivo? Exatamente, a gente ficou brincando lá, jogando e começando a treinar, tipo, todo dia, né, eu não sabia nem da regra direito, não sabia, é, como é que funcionava, comecei a ver vídeos na internet, e falei, vamos, vamos pra cima, vamos. Mas você foi pro campeonato de bicho de tênis ou de peteca? Peteca. De peteca, não era nem bicho de tênis. Era, era mais ou menos, era só, eu na verdade, vim do tênis daquela raiz, só queria dar porrada, achei que era só porrada. Entendi. Parecia que eu queria matar o adversário, não, fizemos um jogo legal e tal, a gente não, cara, mas me deu um negócio, falei, cara, vou treinar esse troço, a próxima eu vou ganhar. Aí, aí eu vi que tinha um torneio, depois de três semanas assim, outro campeonato em Florianópolis, que já tava começando a ter uns campeonatos assim, aí eu falei, vou treinar cara, fiquei três semanas treinando, óbvio, trabalhava, tinha uns horários livres e tal, fomos pro campeonato, ganhamos, campeão, campeão estadual, era um torneio pequeno, mas já, opa. Campeão de, como chama? É peteca? Não, foi só o joguinho, ah, entendi. Diferente aqui, tô descalço, diferente, dá pra dar as requetadas nos outros. O bich tênis é, a gente pode falar que é o vôlei do tênis? É, basicamente é o vôlei do tênis, o bich tênis não tem quique, então basicamente tudo é vôlei, é um suporte bem rápido, a bola sem pressão, é uma bola mais, como se fosse a bola de criança. Sim, que é a vermelhinha. É, aquela vermelhinha. A gente foi, ganhou um torneio, a gente foi pro segundo, ganhou o segundo torneio, e eu já tava com outro parceiro, e foi acontecendo as coisas, eu comecei a treinar, comecei, cara, vou começar a treinar esse troço aí, que tá maneiro isso aí, eu tô gostando, e foi pro terceiro torneio, acho que era um torneio até... Isso faz quantos anos? Eu tinha, faz acho que seis anos, seis, sete anos. E a gente começou a treinar, começou a treinar duas, três vezes por semana, comecei a me puxar, eu sempre, quando eu parei de vatênis, comecei a jogar futebol, assim, brincando. Sim, você já tinha o instinto, você já tinha o instinto do competidor, do esporte, você foi forjado ali, né? E sempre, sempre tudo que eu fiz, assim, eu dava o meu máximo, cara, eu podia não ser talentoso, mas eu ia dar um jeito no físico, eu ia dar na força, né? Mas aí, a gente começou a jogar, já fomos pra uma etapa já, um torneio ITF, que é a Federação Internacional, International Federation, e a gente foi no primeiro torneio internacional de bicho de tênis, já tava, uau, tô jogando já o torneio internacional. A gente foi, fizemos semifinal o torneio, um torneio pequeno, mas já tava, tipo, já era a pontuação internacional, a gente fez os primeiros pontos, e, cara, eu comecei a abraçar esse negócio do beat de tênis, ninguém botava muita fé da minha família, ninguém, tipo, entendia direito o que que era, a Renata, tipo, super me apoiando, com toda essa loucura, né? mas a gente ia pro torneio, Mas, a gente ia pro torneio, cara, na época, pô, não tinha grana, não tinha nada, a gente ia em cinco no carro, fazia um bate-volta maluco, eu joguei uma vez em Florianópolis, que era duas horas da minha cidade, eu no cinema, eu trabalhava, sei lá, uma e meia às dez, meu horário, é bem louco, assim, porque o cinema funciona na parte da tarde, até a noite, cara, eu trabalhava muitas vezes domingo a domingo, não tinha um dia de descanso, porque eu tava ali tão empolgado com o trabalho, que eu queria estar sempre junto, fim de semana, trabalhando, foi o ano, assim, que a Renata ia no cinema, ela me via e ia no cinema comigo, onde é que a gente tinha o nosso hobby, porque eu tava trabalhando, e eu jogava o campeonato, na sexta eu voltava pra trabalhar, aí trabalhava, e tal, sábado, tinha a segunda rodada do campeonato, ia de carro pro local, jogava e voltava, então eu tava nessa loucura, assim, tipo, trabalho, jogo, e comecei a ter resultado, comecei a ter oportunidades, o Bichitentos começou a crescer, e então o pessoal da cidade, do clube, começou a falar, André, cara, tá todo mundo querendo jogar esse esporte agora, tu não quer montar um projeto, e tu tocar esse projeto de beat tênis? Eu falei, cara, mas eu que trabalho, tenho meus horários de trabalho, e tal, isso tá bem no final da minha faculdade, e eu falei, cara, de repente, pode ser uma oportunidade, pode ser, acho que achei legal, aí eu falei com a Renata, ela, não, vamos, vamos, vamos embora, você viu a rainha aqui, eu sou a rainha também, eu sou a rainha também, é só vambora, hein, velho, animal, é isso aí, cara, cumplicidade mesmo, animal. eu acabei a faculdade, a partir da manhã eu tava livre, então a gente começou, o clube investiu nas quadras juntos, eles ampliaram, tinha uma quadrinha batida, a gente transformou em quatro, quatro quadras, fez toda uma obra lá, e eu comecei a dar aula de beat tennis, né, eu comecei a dar aula de beat tennis, pegar uma grana, uma grana extra, pra poder, pra gente poder viajar, jogar, e conhecer o esporte, cara, e aquilo começou com quatro alunos, oito, doze, começou e tal, no final eu tava com mais de cem alunos, eu não tava dando conta, tipo, trabalhando, parte da manhã, dando aula, uma e meia às dez no cinema, na empresa da minha família, e aquilo tava me consumindo, treinando, eu tava trabalhando 14, 15 horas por dia, foi aí que você viu que tava ficando sério a parada? Tava ficando sério. Tipo, ih, cara, o que tava ficando sério? Tava ficando sério, eu não tava conseguindo mais fazer as duas coisas bem feitas, né, o meu foco já de empreendedor na veia ali da empresa, eu não tava conseguindo pensar totalmente focado, né, e, cara, conversando assim, meu pai e a gente um dia conversando, ele falou, André, tá na hora de tu fazer uma escolha, é, tô vendo que é uma oportunidade, né, é, tu tem, tu tem uma oportunidade incrível, é, eu acho que tu tem que abraçar, né, e a minha esposa também conversando com ela, é, a gente sentou, e agora, o que a gente faz? Será que, será que eu saio da empresa? O que que eu vou fazer? Não consigo, aquela dúvida, vê? Passou aquele filme, tipo, porra, eu já tentei, saibular no tênis, porra, e não deu certo, agora o zero, será que eu não tô velho? De novo, começar do zero, veio assim. Uma coisa diferente. O mais legal é que, quando eu jogava, eu sentia que, que eu podia, é, eu falei, cara, eu posso ser um dos melhores da minha profissão, eu, eu posso, eu confio em mim, eu sei que, bateu aquele, sabe aquele, aquele arrepio na veia de competir de novo? Aquilo voltou, aquela chama voltou, aquela chama de competir, aquele sonho que eu tinha do tênis, aquele negócio resgatou, e quando eu trabalhava na empresa, eu falava, cara, ainda eu sinto vazio, esse vazio ainda, ainda não, o meu, tá faltando alguma coisa, tá faltando, eu tô sentindo esse vazio, é, cara, não, não tô completo, e veio, chegou o beat tênis, chegou as competições, eu comecei a viajar pra fora, é, começou a ter os resultados, não, não, não tinha ficado campeão ainda de grandes, de torneios, mas tava chegando, e eu pensei, cara, se eu me dedicar realmente, eu acho que eu posso, que eu posso chegar, e foi onde a gente fez essa escolha, a gente entrou de cabeça no esporte, no beat tênis, a gente empreendeu, a gente montou a nossa escola, a gente comecei a treinar dois períodos, comecei a viver a vida de um atleta no esporte, não tinha patrocínios na época, mas com os casalos eu conseguia viajar, eu conseguia, comecei a rodar o circuito, e investi em mim, eu sempre falo que pra gente conseguir chegar a algum lugar, a gente tem que acreditar em nós mesmos primeiro, investindo na gente, ninguém vai chegar e te dar de presente aqui, de bandeja, qual foi o campeonato que você ganhou, você falou, puta, cheguei, ah, então, em 2019, eu tava, eu tava sem parceiro, e foi onde, na época eu vim, porque o beat tênis tem que ser em dupla? Assim, o beat tênis, na verdade, existe algumas modalidades, existe simples também, mas não é oficial, então o esporte realmente é em dupla, o oficial é dupla? É dupla, é dupla, é dupla, pela dimensão da quadra, por tudo, até pela, assim, aceitação, acho que do pessoal, em dupla tu acaba ficando, mais legal, mais dinâmico de jogar. É uma base no vôlei de praia? Muito, muito. No vôlei de praia, é dupla ou pato? Sim, sim. É, eu sempre falo que o beat tênis, na verdade, é uma mistura, né, de frescobol, ali, badminton, com vôlei de praia, com a base, né, posicionamento e tudo mais, altura da rede, né, e eu comecei já com o Vinifonte, que é um brasileiro. Qual que é a altura da rede? calma, agora eu fiquei curiosa, porque ele falou a altura da rede, imagina ele, que a altura da rede é mais baixa do beat tênis. É 1,80. Ele faz, ele bate aqui, ó. É, ele olha pra baixo, olha pra cima. 1,80 no masculino e 1,70 no feminino. Pensa, filho. Mas qual foi o campeonato que você falou, puta, cheguei. Então, é... Cacete, cheguei. Em 2019, eu ganhei meu primeiro título internacional, né, foi o primeiro título ITF que eu ganhei, e depois disso, eu vim a jogar com o Vinifonte, que era um cara que era o primeiro não italiano brasileiro a ser número um do mundo, era um cara que, quando eu comecei a jogar beat tênis, a gente não tinha acesso às coisas. Cara, o beat tênis é outra técnica. Eu tive que ver essa técnica viajando. Eu ia viajar, eu ia na internet, ficava anotando o que que os caras faziam, o que que eu podia extrair dessa pessoa, o que que eu podia botar no meu jogo, implementar no meu treino. Comecei a... Estudar. A estudar e bolar o que que eu podia fazer. Óbvio, vindo do tênis, daquela disciplina, o tênis é muito... A gente tem que analisar muito, olhar a técnica, é muito técnico. Deu beat tênis também. E eu comecei a fazer as anotações, ver que eu podia melhorar, me filmava, ver via a minha técnica. Não tinha treinador, não tinha ninguém pra me capacitar, me treinar, e foi tudo na raça. Então, era um esporte que... Era popular, né? Então, não tinha técnico no Brasil. o larri passo do beat tênis. Exato, é muito novo no Brasil. Você que era o técnico dos outros. Exatamente. É muito novo no Brasil. Então, cara, quem que ia me treinar, quem que ia me ensinar? Ninguém. E eu comecei a ver os vídeos, ver o que a galera fazia, entender o esporte. E foi onde que... O meu parceiro, que eu joguei em 2019, era o Vinifonte, que ele foi o primeiro não italiano no mundo do mundo. E foi onde eu tive a oportunidade de começar a jogar com ele. Ele, na época, estava sem parceiro, ele já tinha uma experiência, já tinha rodado todo o circuito. E foi onde eu... Foi um grande passo pra mim. Onde eu pude aprender muito, onde eu pude começar esse início... Eu estava jogando, mas realmente entrar de cabeça no circuito e fazer um ano todo no circuito. Poder viajar pra todos os torneios importantes. E, cara, foi onde que simplesmente a gente começou a jogar. A gente, do primeiro torneio, a gente foi pro Estados Unidos jogar duas etapas. Vencemos essas duas etapas e que a gente começou a ganhar, tipo assim, três, quatro, cinco, seis etapas seguidas do Mundial, uma atrás da outra. Ganhamos, tipo, do primeiro do mundo, dupla no Mino 2 do mundo, no Mino 4. E, tipo assim, a gente foi ganhando uma por uma, assim... Na raça. Regaçou. Regaçou. Fala, regaçei. Aí, regaçamos. Não, mas foi incrível, assim. Então, foi onde tudo começou e foi esse pontapé, assim, sabe? De vitórias. E junto com as suas vitórias começou o momento do Beach Tennis. O momento do Beach Tennis.